Obrigada, Senhor, por todas as vitórias que nós temos conquistado através de Ti. Eu Te agradeço pela vida de todas as pessoas que acessam o nosso programa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está no comando da minha vida e no comando desse programa. Que o Senhor continue a nos abençoar e que o Senhor continue a abençoar a vida de todas as pessoas que acessam o programa Giro da Gastronomia. Eu Te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Está no ar mais um programa Giro da Gastronomia. E eu estou aqui na rua mais boêmia de São Paulo. Rua que é da minha amiga Lilian Gonçalves. Hoje eu venho falar um pouco sobre a vida do grande cantor Nelson Gonçalves. Dia 18 de abril, aniversário de morte deste cantor maravilhoso, desse boêmio. Eu vou na casa dele, no bar do Nelson. Eu vou bater um papo com as relações públicas da casa, a Carla. Esta é a rua Canuto do Val, ali, bar do Nelson. Vem comigo. Só que eu já tiro o chapéu para este artista brasileiro de história, né? Que faz parte da nossa cultura brasileira. Vem comigo, aqui. Vamos falar um pouco do Nelson Gonçalves, este artista maravilhoso. Vem. Vem. Hoje é dia 18 de abril, aniversário de morte do saudoso Nelson Gonçalves. Vou falar um pouco da trajetória profissional dele. É o segundo maior vendedor de discos da história, da música popular brasileira. Perdendo apenas para Roberto Carlos. Ele fez da persistência o grande pilar que o elevou ao posto de um dos maiores cantores da história. Gravou mais de duas mil canções. Vendeu cerca de 78 milhões de discos. Ganhou 38 discos de ouro, 20 de platina. Ele nasceu em Santana do Livramento no dia 21 de 6 de 1919. Ainda menino, mudou-se para São Paulo e viveu por anos no bairro do Brás. Nelson trabalhou muitos anos e desde muito cedo foi jornaleiro, mecânico, garçom e lutador. Como lutador, foi campeão paulista e aos 18 anos da sua categoria. Estou feliz de estar aqui na casa da sua filha, Lilian Gonçalves. E eu vou conversar agora com a Carla, que é Relações Públicas da casa. A gente vai bater um papo sobre essa data de aniversário e falar desse prato maravilhoso, que era um dos pratos preferidos do Nelson. Estou muito feliz de estar aqui. A convite da minha amiga Lilian Gonçalves. Amada, um beijo. Ai, que bom te encontrar de novo, Carla. Eu que o diga. Linda. É sempre um prazer recebê-la nas casas aqui da Lilian Gonçalves. Obrigada. Te deixou um enorme beijo. E outro pra ela, Lilian, um beijo. E adoro você, acompanha sempre seu programa, o Giro da Gastronomia, que é um grande sucesso. Obrigada. E, como você disse, hoje é uma data especial, uma data triste, pois é a data da morte de Nelson Gonçalves. Mas é uma data que a gente tem que homenagear um grande homem, um dos maiores cantores, como você diz, da música popular brasileira. E como cantava, né, Carla? Muito. Hoje a gente vê aqui, pelo público que vem, principalmente aqui no Bar do Nelson, e vem em busca, justamente, de ouvir músicas que são eternas, né, que podem passar décadas que ninguém esquece. É uma nostalgia tremenda, né? Exatamente. Que é naquela mesa, né, que pedem muito aqui. A gente já tá no clima, ó o chapéu, né, tudo a caráter, os garçons aqui, todos de chapéu. As músicas do Nelson ao fundo, as fotografias dele, é uma viagem que a gente faz ao passado. Eu tenho saudade, sabia? Porque na minha infância eu cresci com as músicas dele. Eu tinha vizinhos da minha mãe que gostavam da música dele, a minha mãe. E olha, que voz maravilhosa, né? Toda família tem alguém que lembra de Nelson Gonçalves, né? E esse é o único bar, né, que existe no Brasil e no mundo, onde leva o nome de Nelson Gonçalves, né? E justamente pra resgatar a memória dele, né? Com músicas, né? Então, assim, hoje aqui no bar do Nelson, a Lilian recebe clientes que vêm de outras cidades, outros estados, né? Nós temos clientes aqui que vêm de outros estados pra justamente ouvir um pouco de Nelson e resgatar a memória dele. E aqui é o que você falou, a gente brinca muito com o chapéu, o chapéu era uma coisa que ele gostava. É uma marca dele, né? É uma marca dele, né? Os garçons aqui a gente coloca justamente pra que tenha todo aquele ar de Nelson Gonçalves. É justamente isso que os clientes buscam, né? Música de qualidade, recordar Nelson Gonçalves. Então, é o único bar em São Paulo e no Brasil que eles vêm buscar isso. Ô Carla, e esse prato maravilhoso? Era o prato preferido dele? Na verdade, Nelson Gonçalves, no intervalo e quando ele ia fazer os shows, ele sempre gostava de comer alguma coisa ou quando acabava os shows. E ele sempre pedia, né? No final dos shows ou no meio, ele pedia pra preparar justamente um prato, né? Dessa forma. Ele sempre gostou do ovo dessa maneira, o tutu, a mineira, que na verdade também representa muito a cultura brasileira e não deixa de ser uma comida até que lembra mineira, né? Mas era a predileta dele. Ele gostava muito de tutu de feijão, ele gostava muito da couve, da banana, da farofinha. E todos os shows dele, no intervalo ou no final dos shows, ele queria comer esse prato. Esse prato. E hoje vocês têm esse prato aqui no Bar do Nelson? É, a Lilian Gonçalves, a filha dele, né? A rainha, inclusive, conhecida como Rainha da Noite. Rainha da Noite. Ela, em homenagem à história dele, a ele, ela criou esse prato que é chamado de Picadinho do Boêmio. Picadinho do Boêmio. É, Nelson Gonçalves era conhecido. Boêmio. Grande Boêmio, né? Então, em homenagem a ele, ele é um dos pratos mais pedidos aqui no Bar. É, mais pedidos. Um dos mais pedidos. E assim, todo mundo que come ama, adora. E esse prato, inclusive, pessoas, como eu disse, vem de longe pra bar, pra experimentar, pra saborear. Que bacana. Ô, Carla, fala o endereço aqui da casa. Essa rua é toda da Lilian, mas repete o endereço, o número, horário de funcionamento da casa, pro nosso público vir conhecer o Bar do Nelson e provar o Picadinho do Boêmio. Olha, primeiro eu convido, em nome de Lilian Gonçalves, a todos vocês aí que acompanham a nossa querida Raquel nesse programa maravilhoso, a conhecerem a Rua Canuto do Val, né? A Rua Canuto do Val hoje, com a Rede Birosca, onde a gente tem diversos bares, né? Desde o Birosca, que é o primeiro, a Casa dos Artistas, o Coconute, maior videoquê da América Latina. Depois o Bar do Nelson, que é onde nós estamos. Em seguida, o Siga Lavaca, o Frango com Tudo e também a Loja da Calçada da Fama do Brasil, que é uma loja que a Lilian criou em homenagem à Calçada da Fama. Mas aqui, o Bar do Nelson, ele funciona a partir das 20 horas, ele já está aberto. Os músicos entram a partir das 21 horas. Nós temos músicos maravilhosos, inclusive um deles é o Estênio Melo, que está aqui há 30 anos com a gente, né? E eles cantam músicas de Nelson Gonçalves, eles cantam várias músicas populares brasileiras. A qualidade musical é fantástica. Então, assim, você além de comer bem, você vai escutar uma música deliciosa, um ambiente maravilhoso. Tem muita família aqui, tem muita gente que gosta de escutar Nelson Gonçalves. E vem aqui para ver, sentir um pouco também, recordar Nelson Gonçalves. Recordar e viver, né? Porque é maravilhoso. E ele funciona até o último cliente, como diz a Lilian, né? Porque aqui é o cliente que manda. Então, ela fica com ele até o horário que o cliente quiser, ele fica aqui. E a Lilian é presente, ela fica na rua aqui, andando para lá e para cá, recepcionando seus clientes, conversando com eles, é maravilhoso. Bom, vamos experimentar? Vamos lá? Nossa! Para já! Já! Bora! Gente, maravilhoso, né? Olha, você não saia daí, porque eu vou experimentar o endereço. Rua Canuto Duval, 83. 83. Santa Cecília. Muito bem, de novo. Rua Canuto Duval, 83. Santa Cecília. Não saia daí, que eu vou experimentar com ela aqui agora. E daqui a pouco eu volto com os músicos. Não saia daí, até já. Vamos lá? Linda, que maravilha! Vamos lá? 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 Nossas boas venerais, não fez mal. Estamos corrigos, essa vida é vivo. Eu quero que a gente, como louca, me faça crer em outras bocas, brocou os seus lábios sensuais, para que um chifre do longo eixo me, ferido pelo ciúme, sendo assim cada vez mais. E como mais ator, qualquer amessura, nem sua boca vermelha, num beijo espetacular. Então, quero ouvir-se desmaiada, de ser quase alucinada, nunca mais vou te deixar. Eu quero que a gente, como louca, me faça crer em outras bocas, Sente os seus lábios sensuais, para que um chifre do longo eixo me, nunca mais. E como mais ator, qualquer amessura, sugarei sua boca vermelha. Então, quero ouvir-se desmaiada, de ser quase alucinada, Nunca mais vou te deixar. Aquele interesse peço, e sobre antes te peço, a minha nova incisão. . Eu deixei a sonar de alegria Me acompanha ao meu violão Boemia Sabendo que ando em distante Sei que essa gente valente Vai agarizar Ele voltou O boleiro voltou novamente Partiu daqui tão doente Com que razão quero voltar Acontece Minha mulher imploriu o meu caminho De deludora vem aqui esse carinho Sem a vida do meu coração Como é meu Me abraçou e dizendo Vá sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu violão Vá viver Os teus rios Teus montes Nas cascadas Vá sonhar E não vai ser tratais E abraçar Seus amigos Leais Olha lá Vem mais pra cá Pode ganhar Duas farinhas Mas não esqueça Tudo No meu Vem Quando a despreza Sinto No meu Sonho Sobre a vida do Nelson Gonçalves, a voz do boêmio, não é Carla? Exatamente Raquel, esse livro é a única biografia oficial autorizada Onde a Lilian Gonçalves esteve presente no lançamento lá na Paraíba Essa escritora, Onélia Setúbal Rocha de Queiroga Que fez a biografia dele Nelson Gonçalves, a voz do boêmio E é um livro que você pode ver, tem fotos Tem muita, ó, fotos, bacanas Olha a Lilian aí Exatamente, então é assim, é um livro grande Em todas as livrarias Tem em todas as livrarias e também você encontra aqui no bar do Nelson Ou na loja da Calçada da Fama Quem se interessar pode vir até aqui Assim, come o picadinho do boêmio, escuta uma boa música e leva a biografia O livro, tá certo, é assim mesmo Vem pra cá, come o picadinho, escuta as músicas do Nelson Leva o livro com a sua biografia e toda a sua história, né? E aproveita essa noite maravilhosa Não é, Carla? Exatamente Ai, eu amei Com certeza vocês vão amar também Eu, Carla, que sou a Relações Públicas Em nome da Lilian Gonçalves Convido a vocês Venham pra casa, que é uma boa música Comeu uma boa gastronomia E ainda você pode encontrar aqui Não só o livro Como o boné O chapéu-chapéu É, você vai sair daqui com certeza muito contente Isso eu garanto É isso aí Vem conhecer a Carla Que é extremamente simpática Ela vai te dar um atendimento impecável aqui Eu sou fã dessa moça aqui, né? Eu adorei essa minha visita Muito obrigada Eu por essa recepção calorosa Deixo um beijo grande pra Lilian E muito obrigada Vocês tenham mais e mais sucesso Que Deus abençoe vocês ricamente Raquel Quero mais uma vez Em nome da Lilian Agradecer a sua presença Que você saiba que O giro da gastronomia E você, Raquel, também Pessoa, né? Os bares da rede Estão de portas abertas Sempre pra vocês Esse programa maravilhoso Que é um sucesso Obrigada, amada Dá um beijo Muito obrigada Fica comigo aqui Eu vou me despedindo de você Ao som Dessa música do Linda, né? Nessa casa maravilhosa Vem pra cá Vem pra rua Canuto do Val Conhecer o bar do Nelson E as outras casas É a rua mais boêmia de São Paulo Eu agradeço de coração Pela sua companhia Que Deus te abençoe ricamente E até o próximo programa Tchau Fica com Deus Carna, você me acompanha até lá fora? Porque eu não quero sair sozinha, né, amada? Mas com muito prazer Ai, que bacana Tô triste de você dar embora, né, Raquel? Que pena, né? Mas eu volto Me aguarde se eu não volto Sempre Me aguarde se eu não volto Porque essa casa é linda, né? Sempre vai ser um prazer receber você aqui E vem cá Que rua maravilhosa essa, né? Meu internauta já conhece a rua Canuto do Val Mas como é boêmia essa rua, né? Que maravilha Verdade A primeira casa lá é? A primeira casa é Birosca, a casa dos artistas Que é a primeira Que eu gravei com Pepe e Neném Exatamente Que a gente inclusive mostrou aquelas porções maravilhosas Que o acarajé Uma delícia A segunda casa? É o Coconute Que é o maior videoquê da América Latina E que também tem espetos deliciosos Que legal A terceira? A terceira casa é o Bar do Nelson O Bar do Nelson aqui Que é esse que nós estamos Muito bem Aqui a próxima A próxima é o Siga Lavaca Siga Lavaca, conheço também E o Frango com Tudo Frango com Tudo Atravessando a Rua, uma loja E atravessando na esquina é a loja da Calçada da Fama do Brasil, né? Onde essa rua, afinal de contas Maravilhosa, né? Vai ser a calçada, já é a Calçada da Fama Onde tem lembranças, roupas Tudo que você pode imaginar de bom E é pra gente, é sempre um prazer receber você Nessa rua, que é a rua mais segura Também é muito importante falar isso Com certeza É a rua mais segura de São Paulo Você pode vir tranquilo Sentar numa mesinha aqui fora E que eu já falei isso pra Lilian A Lilian fala assim Raquel, mas a gente ganha nome de rua quando morre Eu não sou a favor disso Na minha opinião Ela tinha que Essa rua tinha que Tinha que levar o nome dela Rua Lilian Gonçalves Porque essa rua é dela Verdade Mas é quando a gente Não Que quando a gente morre Quando tá viva Ela tinha A prefeitura tinha que falar Essa rua vai se chamar Lilian Gonçalves Porque essa rua é dela É a cara dela Né? Então, parabéns a Lilian A vocês Todo o trabalho que vocês realizam Eu tenho que ir embora Triste, mas tenho, né? Posso levar o chapéu do Nelson? Lógico que pode Uma recordação pra vocês Então me dá um beijo Fica com Deus Obrigada, Raquel Tudo de bom Muito obrigado E eu vou Com o coração apertado Beijo Tchau, internauta Até o próximo programa Tchau Tchau